Deixa eu ver a foto de perfil... Que isso? Tem o que? Uma perebra? É isso? Não? Fala aí, galera do canal, tudo bem? Com vocês? Estou aqui, eu, alérgico. Para mais um vídeo do canal, e hoje aqui, eu pensei, pô, vamos ler os comentários dos haters. Porém, eu falei pra pensar, isso não tem justiça, saca? E não lembra vários comentários positivos também que tem, né? Então, aqui no YouTube, a gente pegou, tipo, vários vídeos desde 2016, assim, e selecionamos vários comentários, tanto bons quanto ruins. Vamos ver. Essa aqui, a Raiz Santos comentou. Sua voz melhorou muito. Obrigado. Agora, só falta falar e fazer esses tipozinhos de música. Hashtag, minha opinião. Então, sugere que tipo de música, porque esses tipozinhos de música, né? É pop, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje, que é o que eu gosto de fazer, né, pô? Pô, Raiz Santos. Só coisas de famosa, meu nome do canal. No próximo vídeo, me manda um abraço. Abraço. Eu, Chico Giovanni. Abraço. César Trifoni. Oito pessoas não sabem o que é música boa. Mandou bem demais, João. Eu tenho um canal de covers pra quem quiser conhecer. Obrigado, obrigado. Boa sorte aí com o seu canal, fi. Jonathan's Show. João, manda um oi pro meu canal, por favor. Oi, canal do Jonathan. Jonathan's. Rafa, Rafa Droid. A música só fala, olha quem votou, uou, 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 uou. Faz músicas mais criativas. Pode crer, vamos fazer. Cara, é difícil fazer músicas. Você acha que é fácil, né? Só sentar lá e que vai sair aquelas músicas do Ed Sheeran, né? O bagulho é complicado, Rafa. Você tá tirando, parceiro. A moda agora é lançar livros. KKKKK. Nathson Castro. Eu fico pensando, né? Já tô com quantas pessoas... Não é moda, não é moda, parceiro. Por que você não lança um livro, então? Isso é moda. Tá. Olha a foto. Desse maluco que maravilhosa, mano. Vai ser o ícone do meu canal, essa foto. Gonzaga Filho. Que boa a sua volta, João Guilherme. E que o sucesso seja uma constante em sua vida. Ainda hoje, eu não entendi por que aquela menina terminou namoro com você. Ela não arranja nunca mais luta igual a você. Abraço. Tamo junto aí, Gonzaga. Valeu pelos elogismos. Eu amei sua foto de perfil, Gonzaga. Aqui, a Maria Eduardo Oliveira comentou... Não vou discutir com você. Eu acho que eu tenho um reconhecimento muito grande das minhas fãs. Eu tenho bastante seguidor. E que seguidor não é o que importa. É que seguidor representa a fã. Representa reconhecimento de seguidor. Mas opinião é opinião, né? Se a sua opinião é que a música é ruim, não é a sua opinião. Isadora Matos. Realmente eu não gosto dele. Porém, os vídeos dele são divertidos. É, né? É meio estranho isso, parça. Mas os vídeos sou só eu falando. Tipo, sou eu o vídeo. O que você gosta? O que você gosta do vídeo, então? Só tem eu falando nos vídeos. Sou sempre eu. Só se você gosta do Renato. Eu falei que alguém ia gostar do Renato. Eu falei que alguém ia gostar do Renato. Alguma vez o Renato é importante pro canal. Que é meu músico, né? Que... Meu amigo, meu músico. Carol Soares. Esse menino é estranho, doido. Doido é tipo o jeito de falar, né? É estranho, doido. Pegue uma criança dessa. Por que eu falo disso, porra? Que... Esse povo louco. Cristeligames. Hashtag mito. Ele é um mito. Deixa de mudar sua voz, seu otário. Quem concorda, quirt. Quem não concorda, não curte. Tipo, quem não concorda, não curte. Tem três comentários. Será que o resto dos sete bilhões de pessoas no mundo não concordam? É meio difícil falar pras pessoas não curtirem. 13 Reasons BR. João Guilherme. Tá correndo um boato. Aí é verdade que você respira fotossíntese? É. É verdade. Mano, todos esses comentários inteligentes. Alguns, alguns não tão inteligentes. Alguns nem um pouco inteligentes. Vamos finalizar o vídeo aqui hoje. Hoje foi um vídeo mais dinâmico, né? Mas é só pra dizer que eu estou ligado no que acontece nos meus comentários do YouTube. Tanto vídeo cantando, quanto vídeo de música nova, quanto vídeo, quanto os meus pais, quanto a Sharlene, mas daí a Sharlene que vê as coisas dela. Porém, pra vocês que fizeram comentários negativos, tamo super junto aí. Que bom que vocês me acompanham, pá. Porque vocês estão dando comentário aí no meu canal, né? Então, valeu, tamo junto. Pra você que faz comentários produtivos, a coisa não é ser positiva. Seja produtivo, sabe? Uma crítica construtiva, meu amor. Tamo junto. Beijo, abraço, valeu. E faz o seguinte aí, você que não gosta do canal, dá um like. Você que gosta, dá um like também. Se inscreve no canal, tamo junto. Valeu e até mais tarde, gente. Valeu.